Já que a gente tá falando dessa época de você estudante, tem perguntas de estudantes pra você responder, Mariana Godori. Vamos lá. Vamos lá, primeira pergunta. Mariana, que conselho você daria pra quem quer entrar no mercado de trabalho? Várias vezes eu tava andando na rua e vi alguma coisa que me chamou a atenção. Se me chamou a atenção, chamaria a atenção de outras pessoas. Eu parei e fiz. Tem que parar e fazer. Faz. Depois você leva pronta pra algum lugar e diz. Publica, mostra, exibe. Olha o que eu fiz. Mariana, você já pensou em ser correspondente internacional? O que eu mais queria era ser correspondente. Mas aí as coisas foram quando... Se você entra num estúdio, é muito difícil sair da bancada. E correspondente era uma coisa pros repórteres mais velhos, mais antigos. Hoje não. Mas hoje eu não me importaria de ser correspondente, porque hoje com a internet o mundo é aqui, né? Então acabou um pouco o glamour de ser correspondente nessa época em que as pessoas ficam só pegando informação pela internet ou recebendo texto que vem da redação do Brasil. O que me fascinava eram as histórias do José Milton Ribeiro. Esse sim, correspondente de guerra, correspondente internacional. Como se dizia na época, vivencial. De um repórter presenciar e viver o acontecimento antes de escrever. O Pedro Bial que estava lá quando derrubaram o muro de Berlim. Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Pelo menos um milhão de pessoas estão nas ruas e todos querem passar sob o portão de Brandenburgo para celebrar a unidade nacional. Oi Mariana, eu queria saber qual o lado bom e o lado ruim da profissão de jornalismo. O lado bom é todo dia você fazer uma cobertura diferente, você conversar com pessoas diferentes, você conhecer histórias diferentes, você amplia muito o seu campo de visão sobre as coisas, você recebe tantas opiniões e informações que você, às vezes você fica em dúvida e é uma dúvida tão boa, porque você vai atrás de mais respostas. O lado ruim é que é uma profissão que é vida, então é 24 horas. Recentemente, alguns jornalistas como você migraram do mundo das notícias para o mundo do entretenimento. O que motiva você a isso? Eu acho que dá para fazer as duas coisas. Tudo é notícia, né? Tudo é informação. Tudo é informação. E dá para fazer um programa ao vivo, fazer um programa meu, com o meu nome. Esse desafio que a RedeTV me apresentou, que é meio desafio, meio presente. Foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos, me possibilitou tanta coisa nova. Eu não deixo de fazer jornalismo, ou reportagens, ou entrevistas com um cunho jornalístico. Mas vou ficar muito feliz se as pessoas se divertirem também. Então, entretenimento sim, porque televisão é entretenimento. E aí, como é que agora? Ele é um dia de dificuldade.